Vamos lá, ninguém pode rir agora, hein, gente. Por favor, segura aí. Pessoal, não pode rir. Vamos conversar com o pessoal aqui. Tá? Tudo bem? Deixa eu pegar aqui. Sai, ó. Hã? Olha lá. Gente, vai lá. Vai, multa aí, olha lá. Não deixa rir, não. Tudo bem? O que que é? Palhaçada, velho. O pessoal tá rindo lá, ó, não. É muito giroso. Muito giroso. Deixa eu tirar o... Ai. Ô, irmão. O cara tá multando lá, tem... Não, lá, peraí. Vem cá, ô, guardião. Mete multa, irmão. Mete multa aí, não deixa, não. A outra... Vem cá, guardião. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem, 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 vem. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem galão, pode subir aqui. Não, sobe, sobe. Vem cá, vem cá, guardião. Não. Não, ele tá te ajudando. É que tem gente que é de baixo. Vem, vem, vem. Pera aqui, ali, ó. Tem gente que é de baixo. Senta ali. Ah, não, quem tá de baixo ali. É, senta aqui rapidinho, só pra gente controlar aqui. É, senta aqui. Senta aqui, senta aqui. Tem um problema. Aí, gente, tem uma estrela aqui, cara. É, tem um astro. Um cara. Tem o quê? Vai. É um astro. É um astro, astro, é um astro. Não, não. Temos um astro chinês. É puta falta de respeito, né? Não, o negócio é sério. É sério, mas o pessoal não leva a sério. Contando. Posso jogar nas pessoas? Não, 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 não. Não pode jogar, não. Palhaçada. É. É, vamos lá, vamos conversar com o astro aqui. É. Seu nome? Seu nome, tudo bem? Samô. Ih, Samô. Samô, não entendi nada. Alguém entende chinês aqui? Mandarim, sei lá. Ô, ô, ô. Ai, eu. Ai, que sorte. Vem cá, então. Vem. Vem cá, vai ali, ó. Vem cá, me ajudar. Ô, André, só põe uma desse lado aqui, ó. Espera aí. Não, vou mandar ele pra lá. Vem cá. É. Vem cá, vocês vão ajudar a gente aqui, tá? Obrigado. A gente não entende. Pede pra ele levantar. Já não, já não. É, nossa. Pede pra ele ir lá perto do Edu, lá. Pede pra ele ir lá perto do Edu. Assim. A chorei, sim. Não, não sei. Ah, é. Ah, é. Assim. Aí, olha. É. Pergunta pra ele o que ele veio fazer aqui. O que é que ele veio fazer aqui? Fala bem, velho. O que é que ele veio? Não, mas ninguém entendeu. Fala em português agora. O que ele falou? A gente não entendeu nada. Eu devo ter isso, vou avisar. Ih, não entende também. Pera aí. O que é? Ele veio fazer o quê? Ele falou que ele veio se apresentar. Ah, veio se apresentar. Acho que talvez seja um golpe. É. É que ele tem que repetir. O que é? Ele tem que repetir? Pede pra ele repetir, então. Aí, aí, tem que andar. Ele vai dar uma aula. Ah, uma aula? É. Do esporte dele. Ah, do esporte. Ah, é o esporte. É o esporte. É o esporte. É o esporte. Mas ninguém, eu não sei. Eu não entendo. Você entendeu o que ela falou? Você entendeu o que ela falou? Sim. O que é? Aqui bugou o negócio. Não, bugou. Carol, o que ela falou? O que ela falou? Não entendi nada. Repete, por favor. Não, não. Ela não entende. Ela não entende, Carol. É. Então, eu esqueci que ela não entendia. Ah, agora sim. É, então. Ele veio dar uma aula dessa técnica. Ah. Pede para ele demonstrar. Pede para ele demonstrar, então. Pergunta se ele pode demonstrar. É, pergunta se ele pode. É o golpe, né? É o golpe, né? Pede para ele, então, demonstrar. Ah, André, eu estou mamuta nessa hora, velho. Pede. É. Agora acabou. Não, velho. Não dá risada, dá um exemplo, pessoal. Peraí, eu não estou entendendo. Você também tomou muito, André. Ó, André. Peraí, então fala para ele demonstrar. Vai, vai, vai. Vai demonstrar. Vai, está irritado. É, pede para demonstrar no André. Não, em mim, não. Não, você merece. Vai. É com o André quartinho. Fala assim. Pode demonstrar no André o golpe. É. Fala assim, você? É, pode. Manda a palco. O que eles querem? Vai, Carol. André, vai. Vai lá, André. É em mim mesmo? É. Rebenta, vai. Senta lá, vai. Senta lá. Merece tomar uma porrada agora. Pede para ela sentar, que ela não está entendendo nada aqui. Ela não está entendendo nada. André. Ah, não. Pergunta para ele qual é o nome do golpe. O nome do golpe que ele vai dar. Pergunta para ele. Oroku-ka. Qual é o nome? Qual é o nome? Ka. Oroku-ka. Oroku-ka. Não tem tradução. Não tem. Então vai. Não, é Oroku-ka. Vai lá. Pode ir lá. Vai lá. Ai! Não é possível, velho. Isso é Hadouken, velho. Isso é Hadouken. Não brinca não. Você vai tomar. Pede para ele sentar, então. É, pede para ele sentar. É, já demonstra. Ai, eu quero de minha alma, ó. Ai. Misturou chinês com japonês. Hadouken. Pede para ele fechar os olhos. Se eu falar para ele, durma, ele não entende. Durma. Pede para ele dormir... Em chinês, lá em inglês. Lá na língua dele. Chinhão. Chinhão? Chinhão. Chinhão? Aí. Nossa! Eita que pariu, velho. Não, não é possível, não. Se atirar vai ficar mais fácil. Não sei quem é que liga essa hora, né? Parou. Parou? Então guarda aí. Vai. Foi para vibrar. Atrapalha, carcete. Não, foi para vibrar essa porra aí. Alô? Alô? Quem que é? Vivo. Ah, Vivo! Não. Está atrapalhando, está no meio do show, né? Não dá para escutar. Não dá para escutar. Esse migué, quem não deu ainda aí? Essa porra. Não estou te ouvindo. Vai, mete multa, vai. Não, pode ir, vai. Dá uma falta de respeito, essa porra aqui. Vai, não, vai. É Vivo. Desliga essa porra aí. Não, não. Desliga. O que que é? É golpe. É golpe. É golpe. É golpe. O que que é? Eles pediram quanto? Eu estou devendo 300 mil para a Vivo. Não, é golpe. Puta, que pariu. Ô, guardião. Pera aí. Ó, fiquei vendo. Ô, guardião. Volta, volta. Vem cá. Ô, André, manda voltar que tem um negócio acontecendo aqui. Ah, volta aqui. Volta aqui, guardião. Volta, volta. Cadê? Tem uma... Ô, guardião, vem cá. Vem, volta aqui. Não, vem cá. Que absurdo. Ah, já deixou no cantinho ali. Vem, vem, vem. André. Vai. Tá no sexto aqui já, ó. Sétimo. 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 Senta aí, vai. Só rapidinho. Todo mundo que passa aqui nele deixa uma multinha. Vamos lá, André. Vai lá, vai lá. E aí, cara? Só a primeira... Hã? Larga? Oh. Só tô te cumprimentando. Te dando oi. Aqui, ó. Oi, tudo bem? Ó, educada, tal. Não? É que a gente já fez, na verdade. Valeu. Ah, vai. Esse show. Não, você suou, velho. Não, tô cumprimentando, cara. Suou. É que a gente já fez esse show, mais ou menos, umas 33 vezes aqui. Aqui, é. 33. 33 vezes. O que foi? Eu ganhei. Ganhei. Aqui. Olha lá, olha lá, ganhou. Você vem com quem? Estourou, olha lá, ó. Amor. Olha lá, olha lá, fala pra ele. É 33. É 33. Eu ganhei. Vem cá. Vai lá, vai lá, vai lá, ó. Vai encontrar ali, ó. É na loteria. Não, meu Deus. Não, peraí. Peraí, peraí. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha ela tá feliz aqui. O que que é? Eu tô chocada. Peraí, vamos me organizar aqui. Dividir o prêmio em três aqui. Peraí, é mega cena. É em três que divide. Você veio com quem? Com o João e o Dylan. Você vai dividir com eles? Acabou. Vai, vai dividir. Que legal. Milionária, né? É o 33. Você veio com quem mesmo? Com o Incavete. Você vai dividir? Não. Não. A tia estourou aí. Se você dividir comigo, eu falo o perfume que eu tô usando. Ah, então, eu vou dar um pouquinho. Ah, eu vou dar um pouquinho. Tá bom, então. E você, veio com quem? Eu sou o Alex, meu namorado. Vai dividir? Ah, vou. Vai. Pode casar, Alex. Ele merece, né? Aí, estourou, velho. Então senta, vem, vem. Vai lá, senta lá. É que já tá no oitavo aqui, então... Oi? Eu tô enjoado do meu perfume, velho. Tá enjoado do... Do meu perfume. Do seu. É, agora é o nono, né? Puta, a gente estourou agora. Ai, tá. O que aconteceu? Ih, caramba. Ah, agora vai nascer. Cadê? Já foi. Aqui, ali, ó. Não vai... Não tem. Tá tudo... O que aconteceu? Tá... Ah, não, peraí. Ih, caramba, molhou aqui, velho. Não, peraí. Pega. Estourou? Está bem? Está bem? Nasceu. Nasceu, ó. Nasceu. Vai, pega. Ah, nasceu. Ai, que lindo. Isso, cuida dele agora, isso. Isso, fica aí, cuidando. Vamos, bora, então. Obrigado, cara. Porra, não. Só tô te cumprimentando, calma. Porra. Vamos lá, então. Pare por abrir os olhos aqui, o China. Ah, é, peraí. Pede pro chinês abrir os olhos agora aqui. Quando ele abrir os olhos, ele entende português, tá? E ela também. Quando abrir. É. Tá, Céla, você tá me entendendo agora? Sim, agora eu tô. Sim, você tá me entendendo agora? Aham. Aham, beleza. Então tá.